O Quintal Foodpark, o maior foodpark coberto do Brasil, comemorou um ano de vida aqui em São José do Preto. E nós estivemos lá para celebrar. Quintal Foodpark, um ano, um ano, uma marca que já é tão forte, foi pioneiro e é referência hoje, eu estou aqui ao lado da Anusca e da Tatiana. Parabéns primeiro, né? Porque um ano, um filho de vocês tem um ano, é isso? Verdade, verdade, Malu. Muito obrigada por você ter vindo em primeiro lugar. Muito bacana a gente poder receber você aqui novamente, na nossa casa, o nosso filhinho de um ano. Nosso filho que faz um ano hoje, o Quintal, com muito orgulho, né? Esse projeto cresceu, desenvolveu e hoje é um sucesso e a gente está muito feliz de comemorar esse um ano com todo mundo. E o Quintal é um sucesso, né? Desde o começo ele sempre foi um sucesso. Você acha que ele deu tão certo, por quê? Porque ele é diferente, porque tinha essa demanda, o pessoal queria esse lugar gostoso, com todas essas coisinhas diferentes que tem aqui, que a gente tem que citar de novo, né? Porque quem não conhece tem que conhecer. A primeira coisa foi, a vontade de fazer isso aqui dar certo, minha e dela, é tão grande e supera tudo que eu já fiz na minha vida como pessoa, como profissional. Eu dediquei muito a minha vida aqui e ela também. Então a gente costuma até dizer que esse ano é como se a gente tivesse tido um filho pequeno mesmo, que a gente não pôde sair, que a gente não pôde fazer as coisas que a gente gostaria. Não pôde não, a gente optou por dar a atenção completa a esse espaço e a gente tratar ele como um filho de verdade. Então, a gente tem bons parceiros, né? Que fazem do espaço também, com muita dedicação, que estão aqui, muito dedicados aqui dentro. Temos fornecedores comprometidos. Então, isso é uma soma. Então, fazer o novo, a gente trabalha, a gente lê muito, a gente tenta viajar para a gente conseguir trazer ideias novas. Porque essa é a referência, é ser o novo, ser o diferente na cidade. Por isso que eu acho que teve o sucesso e a adesão da cidade. Eu que vejo de fora, Nusca, eu acho que o que faz toda a diferença aqui é esse compartilhamento verdadeiro que vocês têm aqui, essa liderança que vocês duas têm com todos os trucks, que faz com que as pessoas se sintam acolhidas, os próprios trucks. Então, eles também estão aqui para vocês porque vocês estão aqui para eles. Que esse é o diferencial dos outros que a gente vê. Sim, os nossos parceiros dos trucks, eles estão aqui, eles se sentem realmente, assim, protegidos. É um projeto que, tipo assim, não, estão dando atenção devida ao projeto. Então, eles se sentem, assim, mais confortáveis de investir, de acreditar, também de dar o máximo deles no projeto. Então, é investir na qualidade. Nossos parceiros, a cada tempo que passa, eles investem no truck, fazem cardápio diferente, investem na qualidade dos produtos, baseada também na nossa força de estar aliada junto a eles. De estar dando todo o apoio, de todo o respaldo para esse projeto sempre estar acontecendo, com essa inovação que a Tati falou. Sempre de ser pioneira, de acolher todo mundo, de ser um espaço liberal, que venha todos os tipos de família. Que nem você falou, está todo mundo sempre confortável, não só os trucks, mas como todo mundo. Os clientes, eles adoram o quintal, que nem muitos clientes falam para a gente no Facebook. Não, mas é o meu quintal, né? Hashtag meu quintal. Então, a ideia é essa, investir nesse projeto e a gente segue firme nisso. Não, parece brincadeira, mas é verdade. É um quintal mesmo, onde todo mundo fica à vontade, né? E hoje tem quantos trucks aqui? Hoje a gente está com 18 ou 19? 19. Hoje entrou um novo. É um mix muito interessante, assim, existe uma rotatividade que a gente compreende também como uma coisa muito boa, tanto para nós, quanto para a pessoa que realmente, ah, eu quero mudar, eu não quero só ficar ali. E para o cliente, quando ele chega, ele vê um truck diferente, então ele se sente também cuidado, de que não é o mais do mesmo. Os eventos que a gente faz também são eventos que fazem com que mude, recicle o público, que ele mude, amplia, igual a gente fez o grafite, a gente colocou os lambe-lambes, agora um projeto da gente fazer alterações de algumas coisas no lounge, no espaço Kids, então a gente está sempre olhando o que eu queria para mim, o que eu quero para mim de diferente. Então, aí a gente tenta aplicar. Bom, teve carnaval, teve mil festas, mas acho que o que pegou mesmo foi o Pet Day, né? O povo adora, né? É, o Pet Day, ele foi realmente um diferencial na cidade, né? Um evento voltado para pet que nunca teve em Rio Preto. Em um ano já teve três. Três! A gente está na nossa terceira edição de Pet Day, e é mais uma vez a gente vem com aquele conceito do diferente, do novo, do inovador no quintal. Isso também a gente tenta aplicar nos nossos eventos e ver qual é a necessidade do nosso público. Nosso público tem esse público diferente? Tem o pet também? Então por que não fazer um evento voltado para eles? Não tem o dia das crianças? Vamos fazer um evento voltado para o pet, que também é considerado por muitas famílias como um filho, né? E o que vem de novidade agora, no segundo ano? É, trazer produtos e serviços para o espaço, de uma forma... Isso! ...que tem a ver com essa pegada urbana. A gente quer fazer esse mix diferente. A gente está com uma proposta diferente também de renovação de toda a estrutura do quintal. Isso é uma surpresa... Já? É! Já! E a gente quer trazer essa nova pegada de layout aqui para o quintal. E música sempre em todos os ritmos, né? Música em sempre em todos os ritmos, sempre focando mesmo qual é a pegada do quintal, que é essa pegada mais urbana. Então, rock, rock e pop, pop, música MPB brasileira, às vezes toca um reguezinho, samba de raiz. Então, sempre de quarta a domingo, música ao vivo, com excelentes parceiros, excelentes músicos, para todo mundo se divertir. Bom, e tudo lá na rede social? Tudo na rede social. Pode acompanhar a gente nas nossas páginas do Facebook e Instagram, sempre com as novidades. Inclusive, as promoções que o quintal tem. Toda quarta a gente tem uma promoção, toda quinta a gente tem uma promoção. Então, toda novidade de parceiro, de promoções ou de eventos, todo mundo pode acompanhar nossas páginas. Antes de encerrar, vou falar. Tem um espaço aqui, que é o Quintal Bia, que tem cervejas artesanais também, para quem gosta de degustar, de apreciar devagarinho, num lugar gostoso, né? Uma delícia. O pessoal para aqui, fica a noite toda, vem para o happy hour e fica. Aqui é muito lugar que tem filo o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. O açaí vem, né? Porque aí a pessoa leva, passa o happy hour aqui e leva o açaí para a família. Música Música